Boa noite! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em Deus, eu quero declarar que todo mal que está vindo em direção à sua casa, ao seu lar, pelo caminho que está vindo, por esse voltará. Nessa noite, eu quero declarar, debaixo das bênçãos da proteção do Salmo 91, que você, sua casa, sua família, são blindados, guardados e protegidos. Nós vamos orar o Salmo 91. Se você puder, prepare um copo d'água. O meu está aqui. Quando terminar a oração, você vai beber desta água. Amém? E eu creio que a proteção de Deus, a bênção de Deus vai ser maior do que qualquer inveja, espírito de confusão, de tribulação, de escassez, que queira se fazer presente, fazer morada na sua casa, no seu lar. Eu quero que, nesse começo já, e como eu ensino aqui, em nome disso é legalidade, Eu quero que você escreva aí nos comentários. Nenhum mal me sucederá. O que quer dizer? Nenhum mal me acontecerá. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Escreva aí, por favor. Nenhum mal me sucederá. E praga nenhuma chegará na minha tenda. Aleluia. Noite de libertação. Deus me deu uma palavra muito forte aqui. Inclusive, antes de entregar a palavra, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Que Ele te guarde, te proteja. Existe um propósito para isso, viu? A sua vinda aqui tem um propósito. Deus vê o que você não viu. Deus ouviu o que você não ouve. Deus, Ele enxerga aquilo que você nem imagina. E trazer você aqui é um cuidado do Espírito Santo com a sua vida. Eu vou orar por você nessa noite. Aqui não é sobre religião, placa de igreja. Aqui eu só falo de Deus e da sua palavra que está aberta aqui na minha frente. Você que está pela primeira vez, se você dizer assim, eu estou precisando de oração, bispo. Ore por mim. Coloque meu nome na corrente de oração. Eu vou te ensinar como você mesmo faz isso. Tá bom? Só você pode fazer isso. Aqui abaixo, se você observar, você verá a palavra inscrever-se. É justamente para isso. Quando você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus em oração. Tá bom? Tá certo? Clique na palavra inscrever-se. Eu peço também que você clique no símbolo do gostei. É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Dessa forma, outras pessoas passam a conhecer essa grande corrente de oração. Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 32. Isso aqui é uma promessa. Para a minha vida, eu tomo posse. E para a sua vida também, tá? A palavra de Deus diz assim, Pelo que assim diz o Senhor, pelo que assim diz o Senhor, acerca do inimigo. Isso aqui é um recado de Deus para o inimigo. Não entrará nesta casa. Aleluia. Vai tomando posse aí. Não entrará nesta casa. Nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Aleluia. Deus está dizendo aqui a inveja. Pelo caminho que vier, por esse voltará. As palavras de maldições. Porque palavras são como seta. A palavra é uma seta. A palavra de maldição é uma seta. Por exemplo, vou pegar aqui uma caneta. Palavra de maldição para você entender. A pessoa lança uma palavra de maldição. Por isso que a Bíblia diz que existem pessoas que destroem as outras com a boca. Como assim com a boca? Com o poder da palavra negativa. Tem pessoa que diz assim, Ela nunca vai vencer. Então aquilo sai como uma seta. E atinge a pessoa. Atinge a pessoa. Eles não vão dar certo. Não vão demorar juntos. Não vão ficar muito tempo. Ali é uma seta que vai e atinge a pessoa. Atinge a cabeça do homem. O homem vira a cabeça. Começa a ter nojo da mulher. Começa a não ter paciência. O casal começa a brigar do nada. Nem eles entendem. Porque foi atingido por uma seta. Deus está dizendo. Não virá perante ela com escudo. Nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier. Por esse. Voltará. Deus está. Perdoe. Deus está aqui dizendo. Que pelo caminho que o mal veio. Por esse voltará. Não ficará. Não permanecerá. Não ficará de pé na tua casa. Na tua vida. Na tua família. Eu quero declarar debaixo das bênçãos do Salmo 91. Eu sinto que esse final de ano vai ser bênção para a sua vida. E o ano que vem vai ser melhor ainda. Nada faltando. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Aleluia. Eu creio. Eu creio nisso. Você crê. Eu estou com o Salmo 91 aberto aqui na minha frente. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando o Salmo 91. Todo o mal que estiver se aproximando. Porque quando Deus fala. É porque algo já aconteceu. Ou está acontecendo. Ou vai acontecer. Então quando nós começarmos a orar o Salmo 91. Se houver algum mal na tua casa. Vai cair por terra. Se houver algum mal se aproximando da nossa casa. Pelo mesmo caminho vai voltar. Você crê. Toma posse. Então se prepara. Fique em espírito de oração. Porque nós vamos orar o Salmo 91. Hoje eu quero ouvir só um testemunho. Eu vou ouvir só um testemunho nessa noite. E já vamos orar o Salmo 91. E para você. Que quer. Meu bispo. Ainda não anotei o número do WhatsApp. Para mandar o meu testemunho. Então anota aí. Porque em breve. Você vai ter um testemunho lindo para contar. Anote aí. 719-9927-9594 719-9927-9594 Você vai mandar um áudio resumido. E abaixo você escreve a palavra testemunho. Alguém da minha equipe vai ouvir. Vai mandar para mim. E eu vou ouvir com todos aqui. Tá bom? Vamos ouvir aqui então. Hoje eu vou. Nessa noite eu vou ouvir só um. Oi bispo. Meu nome é Suza. Sou da cidade de Timóteo. Interior de Minas Gerais. Minas Gerais. Sou católica. E conheci o seu canal por acaso. Quando eu estava ouvindo uma oração. Um momentinho só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu explico sempre. Nada é por acaso. Ela disse assim. Eu vi o seu canal por acaso. Nada é por acaso. Existe um propósito de Deus em tudo. Estão deixando aqui claro aqui. Porque as pessoas acham que no mundo espiritual. Existe o acaso. O acaso não existe. Existe uma agia. Um trabalhar. Ou de Deus. Ou do inimigo. No caso dela. Foi uma agia de Deus. Então vamos ouvir. Oi bispo. Meu nome é Suza. Sou da cidade de Timóteo. Interior de Minas Gerais. Sou católica. E conheci o seu canal por acaso. Quando eu estava ouvindo uma oração. E acabou a oração. E automaticamente entrou o Salmo 91. Desde esse dia para cá. Nunca mais deixei de ouvir. Me inscrevi no canal. E sigo a rotina espiritual. Gostaria de deixar um testemunho. Que aconteceu comigo. Dia 31 de julho de 2021. Durante a consagração do suco de uva. Fui diagnosticada com água no joelho. Síndrome de carpo nas mãos. Meu Deus. E epocondilite lateral no braço. Meu Deus. E o médico tinha falado para mim. Que não tinha outro jeito. Que seria cirurgia. Durante a consagração do suco. Eu estava em oração. Com o senhor. De pé em frente à televisão. Quando o senhor acabou de orar. E consagrar o suco de uva. Que eu abri os meus olhos. Debaixo do meu joelho esquerdo. Do meu pé. Tinha um líquido. Parecia uma água. Meu Deus. E eu estava com ressonância marcada. Para dia 7 de agosto. Quando eu peguei o resultado da ressonância. O médico foi admirado. Que não tinha mais água no joelho. E apenas passou medicamento. E hoje graças a Deus estou curada. Estou trabalhando normalmente. E tenho só a agradecer. Por suas orações. Eu tenho muitos outros testemunhos. Mas esse filho. É síndrome de carpo. Você entendeu aqui o que ela disse? Você conseguiu entender. Ovelha querida. Ela estava com água no joelho. Ela se apegou a Deus em oração. Meu Deus. O que é a fé? Quando acaba a oração. Que ela olha para o chão. O pé. Que o joelho. Tinha água. O pé estava todo molhado. É como se Deus tirasse a água do joelho dela. Eu vou colocar só mais uma vez. Do meio. Para você ouvir. Nas mãos. Meu Deus. Meu Deus. E o médico tinha falado para mim que não tinha outro jeito. Que seria cirurgia. Durante a consagração do suco. Eu estava em oração. O senhor. De pé em frente à televisão. Quando o senhor acabou de orar. E consagrar o suco de uva. Que eu abri os meus olhos. Debaixo do meu joelho esquerdo. Do meu pé. Tinha um líquido. Parecia uma água. E eu estava com ressonância marcada. Para dia 7 de agosto. Quando eu peguei o resultado da ressonância. O médico foi admirado. Que não tinha mais água no joelho. E apenas passou o medicamento. E hoje. Graças a Deus. Estou curada. Estou trabalhando normalmente. E tenho só a agradecer. Por suas orações. Eu tenho muitos outros testemunhos. Mas esse foi o mais importante no momento. Muito obrigada. Por ser você. Dessa bênção. Em minha vida. Eu tenho um bebezinho. De um ano. Sete meses. Eu adoro ouvir essa oração. E já bate palma igual o Senhor. E levanta a mão. Quando o Senhor vai orar. O Pai Nosso. Amém. Muito obrigada. Fique com Deus. Meu Deus. Que testemunho lindo. Poderoso. Nada supera a fé. Quando a pessoa se apega a Deus. Quando a pessoa se apega a Deus com fé. O milagre acontece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, ovelha. Ela é de Minas Gerais. Inclusive, a minha equipe está colocando a senha. Colocando a senha aqui. Porque quando muita gente tenta entrar, trava. Então está colocando aos poucos. Para que não trave. Tem gente que ficou até meia noite para tentar retirar a senha. Não conseguiu. Porque é muita gente. Minas Gerais é a quarta cidade onde nós temos mais ovelhas no Brasil. É BH. Então assim é muita gente. Se você não conseguiu retirar a senha. Você clica aí abaixo. Deve ter ainda o link. E você tenta retirar a sua senha para a visita do profeta. Que irá acontecer no dia 15 de dezembro. Vai ser muito forte. Todos que colocarem os pés ali naquele estádio. Todos. Que colocarem os pés naquele estádio. Que receberem essa pulseira aqui igual a minha. Você precisa ter essa pulseira. 2025 será um ano maravilhoso na sua vida. Nada faltando. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Você crê. Toma posse. Então quem não conseguiu ainda. Você que é de BH. Você que é de Minas Gerais. Não conseguiu. Tenta hoje. Tá bom? Quando terminar aqui a oração. A senha está aí. O link. No primeiro comentário fixado. Vamos colocar o fundo de oração. Vamos orar o Salmo 91. Pelo caminho que o inimigo está vindo. Por esse voltará. Colocar o fundo de oração. Aleluia. Eu quero que com muita fé. Você declare comigo. As poderosas. Palavras. Versículos. Do Salmo 91. Aquele que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. E da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas. E sob suas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos. Contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Ergue uma das suas mãos e declare. A minha casa está guardada, protegida pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, Pai nosso, que estás nos céus. Deus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Você, sua casa, sua família estão guardados, protegidos pela bênção de Deus. Ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração. A casa que essa oração entrar através de você será muito abençoada. E essa bênção voltará para a sua casa sete vezes mais. Você crê e as ovelhas que não conseguiram pegar as senhas para a visita do profeta em Belo Horizonte, Tenta aí agora, clica aí agora, tá bom? Meia-noite nós voltamos, orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.